O que é? Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho Cadê o gritinho de São Sebastião? É como eu costumo dizer Quem anda nos pés é chinelo Aqui nós andamos é na mente Seja no ódio ou no amor Cavalo selado com o risco O combustível no vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho O combustível no vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Seja no ódio ou no gargalo Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Adeus vaqueiros pra beber junto comigo, hein? Oi! O combustível no vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio O combustível no vaqueiro É um litro de dré Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho O combustível no vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Meu prefeito Zé Pacheco Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Meu prefeito Zé Pacheco Henrique Pacheco Festa maravilhosa Cê é tudo milionário Oi! Cadê as americanas da vaquejada? Tem alguma hoje aqui? O melhor repertório de forral de vaquejada do Brasil Só quem tá feliz vai sair do chão Sai, 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 sai Sai do chão Saé tudo milionário Hora tudo milionário Sesta me dançar que eu cheguei, rapaz Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, eu não entendia não Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Mais uma vez todo mundo vai sair do chão Só quem tá feliz Sá com Graduate Nossa, foiga Vamos, vai, tentando É isso aí É isso aí Vamos, vai comigo We might as well, we love us on the shore Eu conheci o americano lá na vagueja Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra tom nenhuma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Hoje tá gostosinho, vende de roubar Tá aí! Tá aí! We might as well, we love us on the shore We might as well, we love us on the shore Onde tem forró eu tô no meu Sucesso Tune Milionário Mais um do meu CD, hein? Eu vou te levar para dançar um forró Te levanta poeira, sanfoneira, rocha o nó Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem! Joga pro vaqueiro! Na reboadinha Vem na maceta na guia Eu vou na botada Vem na waceta na guia Eu vou na batadinha Eu vou te levar para dançar um forró Te levanta a poeira, a sanfoneira, a rocha o nó Eu vou te levar para dançar um forró Te levanta a poeira, a sanfoneira, a rocha o nó Hoje vou na virote, vou na morada Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou na virote, vou na morada Vou dançar coladinho pra lá e pra cá E joga pro vaqueiro na reboadinha Vou ver a macetada que eu vou na bocadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou ver a macetada que eu vou na bocadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou ver a macetada que eu vou na bocadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou ver a macetada que eu vou na bocadinha Alguém tem um erro gostoso na vida aqui, tem? Então canta Calma, deixa eu respirar o pô Nós somos os loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é dar São Sebastião, solta a voz, quero ouvir Ah, e agora? Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui Tá lindo demais Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora? É como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra um microfone novo Calma, deixa eu respirar o pô Nós somos os loucos Nós somos os loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é dar conquista Ah, e agora? Como eu fico nessa casa? Com um sorriso linda demais Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora? Como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Eu sou o erro que dá certo na vida de cada um de vocês Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sete Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato na sua lista Mas sua saudade Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa até porque nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa até porque nunca passou Quem gostou não grita aí Tem alguma mulher solteira pra dançar forral beijando hoje aqui? Toca menino! Toca menino! Toca menino! Sucesso em todo o Brasil Certo e menino Vai, vai, e vem, e vem O nome da música é dançar forral beijando Ela chegou em mim e me falou assim Tuli! Toca menino! Eu perguntei o que? Ela me respondeu O que? O que? Ela dançar forral beijando Ela chegou em mim e me falou Tuli! Tuli! Toca menino! Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forral beijando Atenção São Sebastião Quero ver todo mundo cantando Pra ficar bonito solta a voz aí Minha Lagos! Quero ouvir! E foi a dor de toda assim Ela grudava em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa A melhor coisa Do mundo cantando Estoura, estoura, menino! Atenção São Sebastião E foi a dor de toda assim Ela grudava em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa A melhor coisa Do mundo cantando Estoura, estoura, menino! Ela chegou em mim e me falou Tuli! Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forral beijando Ela chegou em mim e me falou Tuli! Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forral beijando Quero dançar forral beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a dor de toda assim Ela grudava em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa A melhor coisa Quero dançar forral beijando E foi a dor de toda assim Ela grudava em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forral beijando Certo? Ele vai melhorar Quem gostou não gritão Albolha O melhor representado de forral e vaquejada no Brasil Albolha Albolha Onde tem Forral eu tô no meio Sucesso de milha no Arle Eu sou um atleta da cela Meu esporte é vaquejado Apaixonado por mulher Dança, pó, ró, bebê, cachaça Vaqueiro que tem a senha E na pista representa Aqui nós bota é pegado Pede a rei que não aguenta Que anda nos pés é chinelo Aqui nós anda é na mente Seja no ódio ou no rapor Vamos lá, pode anunciar, locutor Vaqueiro pronto, excementado Que se garante na queda do boi Alô, curral, alô, curral Pode mandar outro que se já foi Boi Pode segurar, vaqueiro Arrocha, vaqueiro, vai Eu sou um atleta da cela Meu esporte é vaquejado Apaixonado por mulher Dança, pó, ró, bebê, cachaça Vaqueiro que tem a senha E na pista representa Aqui nós bota é pegado Pede a rei que nós vence Que anda nos pés é chinelo Aqui nós anda é na mente Seja no ódio ou no amor Pode anunciar, locutor Vaqueiro pronto, excementado Que se garante na queda do boi Alô, curral, alô, curral Pode mandar outro que se já foi Alô, curral, alô, curral Alô, curral, que anda nos pés é chinelo Alô, curral, alô, curral Seja no ódio ou no amor Alô, curral, pode anunciar, locutor Vaqueiro pronto, excementado Que se garante na queda do boi Alô, curral, alô, curral Pode mandar outro que se já foi Alô, curral, alô, curral Alô, curral, alô, curral Alô, curral, alô, curral Cuidado aí, Epiport Ele tá ligado Três meses sem beijar Direto e parado Boato está vazio Contato bloqueado Você aí vivendo Sem se preocupar Tô já aqui tentando De tanto chorar Mas que vida é essa Que eu tô vivendo Eu não saio de casa E não tô bebendo E o povo só falando São coisas Que eu não tô fazendo Mas se quer saber Deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria Tá deitado Agarradinho na sacão Verá que inventaram Que eu não presto e sou piloto Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Não era que inventaram Que eu não presto e sou galinha Só queria Tá deitado Agarradinho na sacão Verá que inventaram Que eu não presto e sou piloto Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Verá que inventaram Que eu não presto e sou galinha Que pena que inventaram É Marquinhos Mas que vida é essa que eu tô vivendo Eu saio de casa e não tô bebendo E o povo só falando coisas Já tá namorando aí hoje Tá ou não tá? Mas se quer saber Deixa o povo falar E não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria Tá deitado Agarradinho na sacão Verá que inventaram Que eu não presto e sou piloto Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Verá que inventaram Que eu não presto e sou galinha Só queria Tá deitado Agarradinho na sacão Verá que inventaram Que eu não presto e sou piloto Disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Nossa galinha Oi, balde Oi, balde Oi, balde Ah, menino Tudo bem Que sou o nome dele Sabe quando a gente Termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade E sai moendo Também já fiz isso Tô fazendo Eu já morri Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acham O incompatível Oi, balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no lojo Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta De amor Foi só falta De maturidade Oi, balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a... Não fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta De amor Foi só falta De maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Filho da guitarra Tá no rei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acham O incompatível Oi, balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no lojo Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta De amor Foi só falta De maturidade Oi, balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta De amor Foi só falta De maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Hoje eu queria ser Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Seus amigas vão dizer Lembrar de mim Sem querer Quero ouvir a Lagos cantando Vou ter seu namorado Cadê? Cadê? Nessa hora Eu tô solteiro Eu tô solteiro Não tô namorado Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louco Esquecendo a bebida Das amigas da bolsa E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Cadê? Seu namorado Seu namorado Queria ser Queria ser Segurança da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer Que a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer E o que? Você tem namorado Moça Cadê? Seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louco Esquecendo a bebida Das amigas da bolsa E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Deixa eu tomar uma dose, vai Ela espera o ano inteiro pra Chega o mês de junho Acende logo o fogueirão O forró com o milionário Quando o vulcão subiu Carolina foi pro chão Carolina vai no chão Carolina Carolina vai no chão Carolina Tô com fogo na madeira Ela é fogo no pepecão Tô com fogo na madeira Ela é fogo no pepecão Tô com fogo na madeira Ela é fogo no pepecão Tô com fogo na madeira Ela é fogo no pepecão Mas ela passa o ano inteiro esperando só João Quando chega o mês de junho acende logo um fogueirão Um forró com o milionário dominou no paredão Quando o vulgar subiu a Carolina foi pro chão Carolina vai pro chão Carolina Mas tá com fogo na madeira, ela é fogo no pé, pegando Apertório do ovo, ensaiando Oh, rapaz, bom demais Joga um litro pra mim, joga um litro pra mim Eu jogo pra tudo, bebe, devolve pra mim Joga um litro pra mim, joga um litro pra mim Aqui não se garante, não deixa o litro cair Se é pra beber, a gente não conta a conversa Só não sou dono de lá, porque se eu for o estoque cego Quer me acompanhar, não me leve a mão Se não tem as manchas, não Joga um litro pra mim Eu jogo pra tudo, bebe, devolve pra mim Joga um litro pra mim, joga um litro pra mim Aqui não se garante, não deixa o litro cair Se é pra beber, a gente não conta a conversa Só não sou dono de lá, porque se eu for o estoque cego Quer me acompanhar, não me leve a mão Se não tem as manchas, não tem as manchas, não tem as manchas Com se garante, eu jogo um litro pra você Joga um litro pra mim, joga um litro pra mim Eu jogo pra tudo, bebe, devolve pra mim Joga um litro pra mim, joga um litro pra mim Aqui não se garante, não deixa o litro cair Joga um litro pra mim, joga um litro pra mim Joga um litro pra mim, joga um litro pra mim Joga um litro pra mim, joga um litro pra mim Aqui não se garante, não deixa o litro cair Se eu beber mais, eu vou ficar doido aqui Então só em dia que eu termino esse show, vou hoje Vai, abeber aí Tá aqui, pai Se vocês querem me ver, é bebo, né? E foi no beijo que a galega me prendeu E o seu corpo cheio de curvas me rendeu Eu mergulhei na sua boca sem pensar Fez um vaqueiro se apaixonar O seu cabelo amarelo fez eu esquecer do preto E me tirou a grava Não quero mais balada São Sebastião vai soltar a voz bem alto Eu quero ouvir, eu e vocês Já que tá na minha cabeça Se o que? Ai, galega Fica no meu coração, já que tá na minha cabeça Seu cabelo cor de ouro é minha fraqueza Gosto das morenas, mas prefiro as galetas Ai, galega Fica no meu coração, já que tá na minha cabeça Ai, galega Fica no meu coração, já que tá na minha cabeça Seu cabelo cor de... Eu gosto das morenas, mas prefiro as galetas Sucesso não, tudo não é, não A todas as galegas do meu Brasil O seu cabelo amarelo fez eu esquecer do preto E me tirou a graça da vida de solteiro Não quero mais balada Só quero o seu beijo Mais uma vez, São Sebastião, eu quero ouvir Ai, galega Fica no meu coração, já que tá na minha cabeça Bem forte Ai, galega Fica no meu coração, já que tá na minha cabeça Seu cabelo cor de ouro é minha fraqueza Acho das morenas, mas prefiro as galetas Ai, galega Fica no meu coração, já que tá na minha cabeça Ai, galega Fica no meu coração, já que tá na minha cabeça Seu cabelo cor de ouro é minha fraqueza Gosto das morenas, mas prefiro as galetas Fica no meu coração, já que tá na minha cabeça Eu não quero mais Cinco da manhã e o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O leito de dez, já é o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de meio Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente dela Ô, taqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Sa na vida minha morena, chorei Na vaquejada, chorei, mas com a mente dela Chorei, 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 chorei Sa na vida minha morena, chorei Cinco da manhã e o dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O leito de dez, já é o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de meio Rindo e procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente dela Ô, taqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música levei Chorei, 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 chorei Sa na vida minha morena, chorei Pagueja uma morena pra dançar forró agora Chorei, 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 chorei Sa na vida minha morena, chorei Eita, menina Paxa, salsai Eita, vovó Meu parceiro Giliari, Top Shows Cadê a na pirada, que tamo junto, meu irmãozão Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Opa Eu não te trocaria Eu não te trocaria Obrigado É tudo melhor Altair Altair De escolha Porque é me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta De cê ser um bosta De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Se a tê ter mentido É tudo melhor Melhor repertório De forró e de vaquejado Do Brasil Ao vivo a quem são Sebastião de Alagoas Pensar se a cê ter foi O que chama de erro Não chamo de escolha Ontem me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Dudu, obrigado, viu Dudu? Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Salvou a pátria aqui Elgate Bota a macha reduzida, Altaí Ou bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Porta pra direita, porta pra esquerda Pro mar no meio do mundo, porta pra fazer zoeira E se não der certo, não ligo, não sou errado Quem não sabe de onde vem, qualquer caminho é errado Porta pra atorar, porta pra tremer As nega tão rebolando, deixando o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As nega tão endoidando, rebolando o rabedão Porta pra atorar, porta pra tremer As nega tão endoidando, deixando o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As nega tão endoidando, rebolando o rabedão Ou bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Porta pra atorar, porta pra tremer O meio do mundo, volta pra fazer zoeira E se não der certo, não ligo, não sou errado Quem não sabe de onde vem, qualquer caminho é errado Porta pra atorar, porta pra tremer As nega tão rebolando, deixando o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As nega tão rebolando, rebolando o rabedão Porta pra atorar, porta pra tremer Deixando o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As nega tão rebolando, rebolando o rabedão Ainda tá ao vivo Quem gostou, dá um gritão aí Vou dar um abração pro meu parceiro William Downloads Gravando tudo Altair mudou a outra pessoa, mas é Danilo Divulgações O nome do outro, que tá gravando tudo também Cadê os menitão aí? Lá na frente Danilo Divulgações E o William Downloads gravando tudo Obrigado pelo carinho, viu? A gente tá aí na mesa do som, né, Dudu? Ô, tamo junto Um abraço, viu? Oi, meu amor, o que você quer? Uma selfie? Agora, ia pra cá, vem Minha banda, espalha no lá, vai no lá Ô Prepara, vai, prepara Agora foi Te amo Me marca lá no Instagram, tá? Quando acaba o show, sempre eu vou olhar Quem me marcou Todo mundo que me marcou Vou olhar lá no Instagram, viu? Eu fico olhando as meninas que são solteiras também Pra mim dar uma curtida, né? Eu olho, eu olho tudinho Menina que me marca, eu olho tudinho É, ou tá aí? As meninas que me marcam no Instagram, eu olho tudinho, né? Já que estão falando em vaquejada Vou cantar umas modas boas pra nós, tá? Eu sou muito feliz por você Me criei no sertão pegando galo E no simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira Numa noite tão linda de fogueira Sem querer, segurei na sua mão Se eu contar Pouca gente acredita Que essa moça tão meiga e tão bonita Era a filha mais nova do patrão Gado eu e da de gado Apertei o botão Apertei o botão Tem uma palavra que ensina Tem uma palavra que ensina e que não Com um pequeno riso, um simples olhar Não sabe meu nome, não quer atender Qualquer coisa vocês falem com toda banda aqui que ele resolve Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria Se você fosse fácil eu não iria atrás Foi você que me fez sonhar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei quando te avistei Pela primeira vez me apaixonei Pelo seu olhar, seu andar parceiro Seu olhar falheiro 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 Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Chegou a hora de sentar e conversar O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos a dor, se sabemos Que quando as coisas se complica a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é a mesma sorte que a varrer Como a coisa do destino a gente encara Eu e você somos amantes, amor de um paz Que amor se complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for o jogo Jogamos de cartas na mesa Se nos amamos, se temos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Agora é minha vez Mostrando o meu luto O nosso que é rico no outro é que é melhor Tem a mão da mozina Mostrando o meu luto O nosso que é rico no outro é que é melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Ela ligou Ela ligou Tudo entre eu e ela Disse quem encontrou Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Todos pela janela E me pediu pra entender E caralho Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vir Como é que eu posso ser amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Se ainda existe aqui comigo Eu não acredito não Que você esqueceu Vai essa? Bora Jéssica Vai Jéssica Eu quero mandar um alô Pra o meu prefeito Zé Pacheco Que está proporcionando esta festa maravilhosa O meu amigo O meu amigo Henrique Pacheco Todos os secretários que estão aqui E assim minha gente São Sebastião Hoje é uma cidade desenvolvida Por conta do Zé Pacheco e da sua equipe Agora eu não sei não Agora eu não sei não Eu perfeito Zé Pacheco É Rigo Pacheco Eu não sei não Eu acho que eu perdi o seu amor E não sei mais como você encontrar Como é complicado a gente amar Ela vai falar o que ela vai cantar Eu curti demais o teu sabor Eu provei demais o teu calor Agora eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Quem gostou dá um gritão pra mim aí Você que manda Vai minha banda Bota na pegada vai Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Teu amor por mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor por mim se faz E não pode acabar Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor 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 Não deixe tudo pra depois O que houve em ti Mas foi Mas foi Só o tempo Poderá dizer Poderá dizer Poderá dizer Sem você Sem você Seu amor por mim se faz Seu amor por mim se faz Seu amor por mim se faz E não pode acabar Seu amor por mim se faz Seu amor por mim se faz Olha Olha Meu prefeito Zé Pacheco Meu amigo Henrique Pacheco Minha secretária Patrícia Mendo Macario Sérgio Carícias e declarações de amor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa só sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Meu marido Meu fã Tem que ser meu fã Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Eu tô cantando o recorde assim, viu? Agora ó Vou cantar outra música, minha gente, calma Tá porra aperreado Ó Ó Agora Majos com leite Ó Meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu E valeu, pois Eu estou sem contê Está porra ou aquejada Qualquer lugar Eu vou seguindo Eu vou seguindo meu peão Os braços Os braços São de sua dor Meu vaqueiro Seu calor Em teus braços Quero estar Ó Meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, pois Ó Meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração A pista da paixão E valeu, pois Teu amor Valeu, pois Valeu, pois De você Valeu, pois Meu vaqueiro Meu amor Valeu, pois Teu calor Valeu, pois De você Valeu, pois Meu vaqueiro Agora a última Calcinha preta Todo mundo gosta Eu sou gravado por ela Mas dando o braço a torcer Ela pegou muitos homens Fez muito cabra sofrer Ficar perto dela É sempre uma tentação Ela seduz com seus olhos E domina o coração Ela vem com jeitinho Que não queira na terra Cheia com jeitinho De linda mulher Cheia de carinho E amor pra dar Quando se percebe É tarde demais Serpente Que encanto e dá o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume Perfume Tinha uma roda Que enlouquece E a gente enlouquece Basta se aproximar Mas aprendi a ser forte E não me deixo levar Eu fui criado na luta Pra poder caminhar Entre» Em tripas e pedras Meia serpente Encontrei Hoje você com certeza Dominar Quem eu já dominei Serpente Que cante e dá o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Ah! Perfume de uma rosa que entontece Mas já se aproxima Que cantina o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece É a sua cara Faz teu nome, porra Olha essa forrada Ninguém imagina a saudade Que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo Esperando por mim Não está na sua solidão É minha companheira No balanço, no mesa do dela Eu canto Segura! Caminha, barradão, não vale pra nada Na bela cidade, não tem mais para nada Eu vou subir no rádio ao mesmo Baixa essa saia, mulher Nos braços da mulher que ama É só a melodia Na minha partida E ficou guardada no meu coração É caminhada, não vale pra nada Na bela cidade, não tem mais para nada Eu vou subir no rádio ao mesmo A canção Um braço da mulher que ama É só a melodia Na minha partida A gente ouvia E ficou guardada no meu coração E você, Santa Maria e Valera Barbosa? Ninguém Ninguém E você Está sendo um mundo defesa pra mim E a porquê me deixou tão sozinho E o tecladinho se empolgou Vem perto Né, 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 né Meu amor Escrevei cartas, eu também já escrevi Manda WhatsApp, eu também já mandei Quero morrer Quero morrer se você tiver outro Né, 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 né Meu amor Né, né, né Meu amor A solidão vai acabar comigo Se você quiser me dar um castigo Já chega, amor Pode eu voltar Eu nunca imaginei que você Quisesse em mim Boa noite só de prazer Boa dança Que eu senti por você Tudo que não vai dizer Eu te quero Não tenho tempo a perder Me quiser Eu vou Beijo por bem Sonho por sonho Sonho por fogo Carinhos por amor Paixão por paixão Paixão por paixão O louco Oh, pode eu voltar O despedido rezo galaxy Vai Vai devagar Aquele amor Vigou pra trás Você me usou Você me mentiu E assim eu não te quero mais Agora chega a minha vez Me dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Vai mais de uma vez Novo top shows aqui de Alagoas Aquele amor vingou pra trás E o leado eu passei Você me usou, você mentiu E assim eu não te quero mais Agora chega a minha vez Me dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Despedido demais Segura, vai A gente já não fala mais de amor E o que? A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chegou cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você já não é mais como era antes Você já não é mais como era antes Você já não é mais como era antes Eu roubo a pau dos ferros sem você 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 Você não gosta mais de mim Tá por fora Você não vai me convencer Vai embora Se você ficar Não vejo que não dá Viver contigo sem poder te amar Se você ficar Pra me fazer sofrer, fazer chorar Não vejo que não dá Sem poder te amar É tudo de você É o mesmo Meu coração É mais viver Na solidão Não quer mais sofrer Por você Quando o claro do sol vai desmontando Vou detrás, já botou ela na certa Cada porca e sentou o cheirão da terra E no puleiro do que tocando o galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café No carinho, eu moro em muita fé Eu vou levando a minha filha ligando Sou raqueiro e vivo apaixonado Com forró, vai beijando aí, mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado O que eu vejo de velho no sertão É o gado correndo na colina E o sorriso na boca da menina E o desejo que tem seu coração Com o meu favor e a festa de São João Tô de olho na senhora Não E me perdoe Sou raqueiro Sou raqueiro Sou raqueiro Sou raqueiro Isso aí não dói nada Tem que tá aqui Sou raqueiro Não é mais nada Sou raqueiro 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 Tô vivendo por viver Ao mudar meu coração Não fui eu quem procurei Aconteceu me matando de paixão Tô vivendo por viver Não fui eu quem procurei Aconteceu me matando de paixão Que é isso, hein? Eu quero Vermelhão, hein? Eu acamparei Você Eu quero Eu quero Eu amo Você Henrique Pacheco Zé Pacheco Prefeito Acabou o livro Eu quero Eu tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora eu me faço Sacar e dar Me gastou Não quero nem Uma bebida quente Você vai Jalando Meu cavalo Já chegou Vou correr Eu tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora eu me faço Sacar e dar Me gastou Não Trago uma bebida Trago uma bebida Que você Você vai Jalando Meu cavalo Já chegou Vou correr Trago uma bebida Trago uma moça bonita Pra garçar Que pra eu não me aguentar Que pra eu não fica só O garçom Vendo em pressa Tô barrendo De vontade Me traga Vai Que a cachada Ei, garçom Tô barrendo De vontade Ei, garçom Eu disse Ei, garçom Ei, garçom Tô barrendo De vontade Rê É, vai ficar legal Vou comprar Eu disse todo o tempo É cordona na minha época Já comeu beijinho numa sala de remoto E todo tempo é igual a vela minha época Pra dançar com o bebezinho Mas vamos cantar E todo tempo é igual a vela minha época E todo tempo é igual a vela minha época Pra dançar com o bebezinho Eu gosto de dar trabalho Só fico triste com o Dudu Eu gosto de dar trabalho E quando vai Eu gosto de dar trabalho É igual a vela minha época E todo tempo é igual a vela minha época Pra dançar com o bebezinho Os braços de uma morena Eu quase morro um belo dia Ainda me lembro O meu cenário de amor Olá, viola, aceso, guarda-roupa, escacarada A viola da parede E o meu rei de convidado pra dançar O cantinho da cama, o rádio, o amigo, o valor Cheiro de amor e de perfume Eu me pego lá No aresteira O meu sapato Tiz a dança O sapato dela Em cima da cadeira Ela é a minha vela cena Ao lado do meu velho A forte caçador Que desazão Minha parede Me beijando O rei da abelha A lua A baladeira Pela brechinha da teia Holografando essa No areste Eu enriquei Foi pra isso E o meu rei da cena Eu enriquei Pra desmantelar tudo Enriquei E o meu rei da cena E a galera Me beijando O rei da abelha E a lua A baladeira E o meu rei da brachinha da teia Holografando Ah, menina A menina De sonha jeans Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você E agora tá sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Quem invadiu meu A banda que é o Taí foi demitido Por favor Foi sim Foi demitido Mas isso vaza Se for seu amor Tenho certeza Sabe o que fazer Eu não me encerro Se for seu mente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso vaza É for seu Se for seu amor Tenho certeza Sabe o que fazer Eu não me encerro Se for seu mente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, meu amor Prometo que você Não vai se arrepender Eu vou te dar O que eu quiser Porque se diga Se nossa voz combina Você gostou do diamante Eu quero um beijo Eu quero um chão Tudo Abre o microfone Das meninas Eu vou te dar O que eu quiser O que eu quiser Eu vou fazer Se meu ouvido Tudo combina Você gostou do diamante Quero beijo Quero beijo Quero cheiro Quero tudo Quero solo de menina Você gostou do diamante Olha o cheiro Sem querer Eu comecei Me apaixonar Por você Meninas Eu vou pra frente Esse é Dudu Abre o microfone Da menina Bem forte Bem forte Bem forte Por favor Eu tô daquele jeito Queimando o feio do lugar Mas isso passa É passageiro Se você não tem Eu certeza Saber E o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Se você não tem Eu certeza Saber E o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Caramba, meus amores Prometo que Não vai se arrepender Eu vou te dar O que eu quiser Porque eu me tenho E eu sei Nossa louca Minha Você gostou do diamante Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Colo de menina Você gostou do diamante Eu vou te dar O que eu quiser Porque eu senti Que esse nosso amor combina Você gostou do diamante Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero colo de menina Você gostou do diamante Você canta o rumo Já posso ir embora É assim Obrigado Henrique Tamo junto Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejado De forró De cachaçada De uma mulher purequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido Pros bimbalo Com as mulheres Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido Um rimado na mulher Você de azul Fique com meu sanfoneiro Não ando a cavalo Já vai agarrar Pesado Nem carro Mas vou doido Embargo a mulher Vaquejado é um esporte Do nordeste brasileiro Vou descer pra dançar com vocês Vocês dançam demais Sexta sábado Eu vou pra ir Eu no meio Um ano a frente Vou atrás Você Sexta sábado E domingo E segunda Se separar Ai, ai, ai Vou pra chamegar Ai, ai, ai Vou pra chamegar Ai, ai, ai E sexta sábado E domingo E segunda Se separar Ai, forró Forró do sul Tem loura catarinense Galo e chaparara E loura das Minas Gerais Eu quero ver Eu quero ver Uma loura e a suada No calo da vaquejada Dançando e querendo Forró do... Deixa, 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 deixa Pra chamegar Não, chaparara E esse loura das Minas Gerais Eu quero ver Uma loura e a suada Na vaquejada Dançando e querendo E vamos juntar Nossa suada Ai, 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 ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho na vaquejada É farró E vaquejada Pensando Vamos juntar Nossa suada Ai, 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 ai De coração Pra coração Ai, 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 ai Orgulho na vaquejada É farró E vaquejada Tô com maneirão Me escuta Garçando em feixeiria E a moça Na garganta Eu sinto o dó Ninguém segura A poesia Ela dura Pra lá De Chitãozinho Chora, não É Zezé Luciano E Sérgio Reis É Leandro Leonardo E Gonzaga É o sonho Nordeste Se encontrando Rosando E bandeirando Juntou E vamos juntar Nossa suada Ai, 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 ai De coração Pra coração Ai, 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 ai Orgulho na vaquejada É farró E vaquejada Juntou E vamos juntar Nossa suada Ai, 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 ai Coração Pra coração Ai, 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 ai Orgulho na vaquejada É farró E vaquejada Tuta Tuta Tare Tare Tuna Tua Vamos Forró O homem tá aqui com a gente, hein? A palavra é sua, viu? A voz do povo é a voz de Deus, homem. Túlio, volta ou não? Eu não preciso dizer mais nada. Parabéns, Túlio. Obrigado, viu? Que show, meu irmão. Obrigado. Três horas de show. Olha, o contrato era uma hora e meia. Ele fez dobrado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, obrigado. Sucesso sempre. O povo de São Sebastião merece. Você pediu. E eu tive que dobrar o horário de show aqui porque eu tô me sentindo em casa aqui. Só tenho a agradecer a você, a seu pai, a todos que estão me contratando pra cá, estão me trazendo pra fazer a festa pra esse povo maravilhoso. Obrigado de coração. Obrigado a todos vocês também que ficaram até agora comigo aqui. Três horas de show. Chovendo, na chuva, e ficou. É porque o cara é bom. Obrigado. Vocês que são ótimos, não são bons, não. Obrigado, Henrique. Tamo junto. E foi a noite toda assim. Forró pra ser bom. A melhor coisa é dançar forró, beijando. Gente, é o seguinte, antes de eu ir embora, eu vou cantar mais uma, tá? Antes de eu ir embora, eu quero saber se tem alguma mulher solteira pra dançar forró, beijando comigo. É mulher demais, cara é do vaqueiro. Aqui é só sossego, tá bom, que tá demais. E eu vou sacávido, beijando, beijando, beijando. E eu vou sacávido, beijando, beijando, beijando.